Foi uma sessão que o Brasil ganhou, porque o Brasil e o Congresso Nacional manifestou o apoio necessário que o povo do Rio Grande precisava. Aprovamos dois PLNs, o PLN número 4 e o PLN número 2. Ambos estarão no seu texto com dispositivos em socorro ao Rio Grande do Sul. Um deles, o PLN número 4, possibilita que os parlamentares de todo o Brasil, os 513 deputados e os 81 senadores, possam destinar recursos de suas emendas parlamentares para o Rio Grande. Então, acima de tudo, foi uma sessão em que o Congresso Nacional estendeu a mão em solidariedade ao drama que está sendo vivido pelos irmãos gaúchos.